Olha, são, acho que sete e dez da manhã. Estou aqui acordando. E meus cachorritos. Manu, vem cá, Manu, vem. Vem cá, pra todo mundo te ver. Me dando bom dia, vem. Hoje é dia de estreia, gente. Daqui a pouco eu vou lá pra Record. Ó, começam as, né, começam os preparativos. Vou acordar cedo, vou passear com os cachorros. Vou tomar um banho. E bora trabalhar. Bom dia, gente. Agora a gente liga pra mãe, porque mãe, né, gente? Mãe é tudo na vida, não é verdade? Ei, mãe, tudo bom? Estou indo com a minha equipe hoje, que a gente vai gravar o backstage da estreia lá pro YouTube. Hey, YouTube! Oba, que bacana! Que bom, hein, minha filha? Vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Tenho certeza absoluta. Um beijo, mamãe. Um beijo. Tudo que bom. Missão cumprida, né? Já falei com a mãe. Agora eu já tô chegando na hora, porque eu gosto de ser pontual. Agora o negócio é trabalhar. Bora trabalhar. Ó, gente, esse é meu camarim. Aqui eu vou passar todos os domingos de um futuro longo. Assim todos esperamos, não é verdade? Sintam-se à vontade. É incrível trabalhar com a Carolina. É uma pessoa que já tem um bom gosto, já tem um conhecimento de moda, assim, absurdo. O que eu acho mais legal da Carol é que ela passeia muito bem em todos os estilos. Isso é muito bacana. E eu acho que esse mix de coisas que já vem dela, que já é da personalidade dela, deixa o visual muito mais cool, muito atual. E ela consegue transformar qualquer peça básica num look incrível. É tudo novo. Ela tá sendo muito bem-vinda aqui, muito bem tratada por todos. E a gente tá com uma expectativa muito grande. Estamos ansiosos que essa estreia seja maravilhosa. Esses são os microfones que a Carolina vai usar pro programa ao vivo. Eu vi que ela é uma pessoa extrovertida durante as gravações. Boa estreia pra você, Carolina. Seja muito bem-vinda aqui a trabalhar com a gente. Conheci uma pessoa muito boa, muito legal de trabalhar. A gente tem se falado bastante. Eu tenho enchido o saco dela 10 da noite, 11 da noite, mas tá tudo certo. A gente se entende. O talento dela é inegável. Não tem como a gente falar que ela não vai brilhar. Acho que a parceria dela com o Edu deu muito certo. Os dois têm uma ligação já muito legal. Acho que isso vai funcionar muito no vídeo. Tá sendo muito legal. A gente se entrosou muito rápido. Eu acho que a dupla já demonstrou a que veio muito rápido. A gente já gravou muita coisa juntos. Mas temos muito mais pra fazer. Então acho que a versatilidade da Carol acrescenta muito ao programa. E é isso que nos dá entusiasmo de trabalhar com ela. Eu acho que se a gente se divertir juntos no estúdio, que a gente já tem feito, tá dado o recado. Vai ser ótimo. Eu acho que isso é bom. A gente já teve muita curiosidade sobre como funciona um estúdio de gravação. As pessoas não têm ideia da quantidade de profissionais que estão envolvidos nesse processo todo. A gente está na sala das nossas casas e a gente vê o resultado pronto. A gente não imagina ter todo mundo aqui fazendo um ajuste nisso, um ajuste naquilo. Olha a quantidade de câmeras que estão aqui. Nós temos até grua dentro desse estúdio. E com esse cenário sensacional, né? Eu acho interessante poder mostrar o nível profissional, sabe? Aplicado pra gente poder ter esse resultado maravilhoso estético, né? Eu tô achando o programa muito lindo. Espero que vocês também. A gente vai subir no suíter agora. O suíter é onde ficam todos os diretores do programa, o diretor de TV que faz os cortes. Fica o operador de áudio, sonoplastia, operador de VT. Todo o controle fica no suíter. Tudo que acontece no estúdio é controlado pelo suíter. Enfim, a gente define durante o programa quais os takes que vão, os fundos, a melhor movimentação de câmera e dos apresentadores durante as cabeças no cenário virtual. E agora a gente tem essa boa surpresa que é a chegada da Carol. Uma pessoa, assim, extremamente simpática, aberta, muito competente. e eu desejo boa sorte a ela e a todos nós. Que o programa seja sucesso. A gente tá indo agora conhecer a redação do Domingo Espetacular. A Carolina chegou com muita energia, com muita vontade de fazer. Logo na primeira reunião a gente percebeu que ela é uma pessoa muito engajada, com muito conteúdo. Então você percebe que é uma pessoa que vai tirar de letra esse trabalho. Então isso deixou a gente bastante animada a trabalhar com ela. E nos primeiros contatos e as primeiras matérias a gente já tá praticamente apaixonado. A gente imagina que essa boa, esse começo bem positivo entre o Edu e a Carolina que parece que se afinaram logo de cara vai ser muito positivo porque o público vai se sentir aconchegado com isso. Porque quando as pessoas que estão apresentando se dão bem isso transparece, né? Passa. E aí é um conforto pro telespectador. Então provavelmente a gente tá indo pro sucesso. Tô nervosa, sabia? Graças a Deus, né? Ainda bem. Atenção, vai gravar. Se veja, por favor. Atenção, vai gravar. Eu tô aqui, gente calminha, esperando. Ó, deu tempo até de eu pôr meu roupãozite. Tá aqui, ó, meu roupão. Tô aqui esperando. Meu companheiro Edu está ali comendo, ó. O homem super da internet sabe tudo, manja tudo. E eu tô aqui esperando que a matéria tem 12 minutos. Vocês não são capazes de supor o que um apresentador de televisão é capaz de fazer em 12 minutos, ah? Ah, ah, ah? Bastidores dos estúdios do Domingo Espetacular. De quem é aquele reflexo ali no espelho, hein? Hum, ela mesma. Carolina Ferraz que estereou no Domingo Espetacular neste dia 12. Foi boa a experiência? Se divertiu? Ah, eu me diverti. Eu adorei. Vocês gostaram? Vocês acharam bacana? Eu fiquei, assim, super feliz e louca pra chegar domingo que vem, né? Porque agora que pôs o bloco na rua a gente quer mais, não é? Contando os dias. Bom, gente, aqui no estúdio todo mundo adorou essa presença. Todo mundo gostou dessa novidade. É muita gente que... É um time grande que faz o programa. Então a gente quer também a sua opinião. Sei que a internet foi a loucura. Muita gente postando. A Carol deu uma olhada aqui durante as reportagens. É isso aí, gente. Até domingo que vem. Mais uma vez com vocês aqui no Domingo Espetacular. Não deixe de assistir. Carol Ferraz, Edu Ribeiro, dizendo boa noite, bom descanso, boa semana. Vem pra próxima. Valeu, gente. Muito obrigada aí pela companhia. Um beijo grande. Tchau. 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 Tchau.